Precisamos vender hoje? Precisamos. Precisamos ganhar dinheiro hoje? Precisamos. Nós não vamos precisar vender também amanhã, na semana que vem, na semana que vem, na semana que vem, se faltar com a Ed, que a gente vai te receber novamente. Você acha que vai falar? Ô, Cardoso, que bom que você veio aqui, que bom. Entra, senta aqui, nós vamos fazer negócio novo. Gostou desse vídeo? Então clique lá em gostei. E deixe o seu comentário. Obrigado. E deixe o seu comentário.